Falsidade do meu lado não tem como se manter Você é o pior então vai se fuder Por onde passa sempre leva ban Você é mais falso que só foto no Instagram Olha pra mim, olha pra você Escolha um lado pra você pertencer No Twitter ele é fodão Mas na real ele é mó cursão Mó Cusão, Mó Cusão, ele é Mó Cusão Oh, diz pra mim, sabe que meus sheds são assim Sou o grande rei sim, é o ruiz Venha até aqui, venha me sentir Chegando nessa pista de mansintão Sou o grande Picasso, o fodão O Kuzi ele é top, vejo o Instagram Deu seu melhor aqui ou ficará no chão Falsidade do caralho aqui eu já quebrei Você é um cuzão, te farei repém Se liga no meu papo aqui, já militei Sou o grande Kuzi aqui, só sou sensei Mó Cusão, Mó Cusão Ele é Mó Cusão Mó Cusão, Mó Cusão Ele é Mó Cusão Mó Cusão, Mó Cusão Ele é Mó Cusão, Mó Cusão Mó Cusão, Mó Cusão Ele é Mó Cusão, Mó Cusão Legenda por Sônia Ruberti